Música Seu tapo é só um co-tandê O caçante se quer, o capteixe Vem se o gade não jê Papo é, namo Quê o consenso co-gade Papo é, namo Toute bagay que existe Wapwapage Nenye ki pifo Passe Amo Malgê tout misé mwe passe Nononon pap de courajé Nenpo de chandre Tantalon, kamem ligue Poujou Yeah, yeah Ai, ai, ai Kadeon penitence Tchadjou lite ak pasyans Mab dante mi france Ai, ai, ai Kadeon penitence Tchadjou lite ak pasyans Mab dante mi france Ou toujou nan panse Mab dante mi france Mab dante mi france Tchadjou lite ak pasyans Mab dante mi france Mab dante mi france Mab dante mi france Mab dante mi france Halonon pap de courajé Nenpo de chandrite Lantalon kamem ligue Poujou Yeah, yeah A cada vez que você está fazendo uma semana que é um dia sim, você não tem como essa. Mas quando tivermos apaixonado, você vai fazer uma semana que isso faz isso, o momento, você está fazendo uma semana aอนas para trabalhar com o país, ou não tem para entender a futuro para fazer o país. Mas quando você está, você está fazendo tudo isso, você tem um problema com o país. Quem tem uma vez que você vê isso, você tem uma vez que você faz isso, você faz isso, você faz isso. Não, não tem como se faz isso. Não, não é todo o conhecimento meu? Todo o conhecimento é uma vida privada. Eu não vou deixar para eles ter uma boca. Vocês estão falando que a mulher sua mulher chamada. Vocês estão falando de suas mães chamadas? Quem é esse homem? A mulher dos minhas chamadas. Ela é uma cabida de velho? Não é uma pessoa que fala que é uma pessoa que ela está malfectada. Quis uma pessoa que faz a uma pessoa que quer ser uma mulher. Se uma pessoa que ela está malfectada. Olha, se você diz que ela está malfectada. Não, 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 não. Você só pode fazer isso mesmo porque se cobrasse e faria fazer isso e me que ela. Você consegue seu foco de facto dos? Não sei de tudo em falar, não é muito bem. Eu não sei. É mesmo nós, mesmo uma rivalidade, toda uma razão. A raça estranha. Primeira de quem não é. Como você quer dizer, todos там está tudo isso. Ca para fazer isso? Por enquanto? Como ela fica a acertação da sorte? Vamos lá... Nós já disse a命. Já disse essa shit yearna. Você precisa serm Projektista. Porque tu seems que o deus revesse, E mas eu que o deus revesse. A sua�ione não é preocupante. Esta zona vai em uma ilusão da área. É uma teña, que quem protege tudo isso aqui. Mas a gente lhe desfobrante. Quem é isso? Quem é isso é? Quem é isso? Quem é que você vai te aborçar? Quem é que você vai te salvar? Quem é que você vai te salvar? E vai me salvar a minha vida para que ele vai te salvar? Isso está muito ansioso. Não, 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 não. O que você vai continuar? Eu vou explicar. Eu vou fazer isso para você. Eu vou explicar. Você vai explicar, meu patrão. E eu vou te dar uma malha alguma coisa? Eu vou te mostrar pra que todo mundo não. Eu vou te pensar. Eu vou te pensar em mim isso. Eu vou te explicar. Eu vou te imaginar. Eu vou te imaginar que essa situação. Isso passa em mim. Eu vou te falar. Eu vou te ver se não me derrubar. Eu vou te ver se não me derrubar. Eu vou te ver se não derrubar. O que os deus terracelar? Por isso, você já viu isso. Todo mundo quer dizer. Eupara vocês? Não, não diga-me. Eu não diga-me. Espere-me, não diga-me. Espere-me, não diga-me. Espere-me, se eu abrir a mão da minha teia, para que eu venho a e me desenho de algum lugar. Eu quero dizer comigo, quem fala isso a umaerei dela, ela faz o meu irmão. E ninguém está fazendo isso. Eu digo que você diz que está no meu irmão. Isso aí é o mesmo, eu tenho uma errada para fazer um bônio de face. Tinha que fazer, os 10 homens eram 10 homens atrasados Isso é o programa, eu preciso muito Exquisa! Não manda um filho para mim, mas corresponde a sua mãe Mas eu vou pra mim que é que isso vai para mim Mas eu vou pra mim Mas eu vou pra mim Mas eu vou pra mim Eu vou pra mim Mas eu vou pra mim Eu vou pra mim Como você vai? Mas eu vou pra mim Deu deus, não mas Elme! Elme do deus, elme do deus Mário ele deixa os irmãs Não vai pra mim Se você fizer mal como se ele fosse um abraço. Se você fizer um abraço. Ou é bagalha? Estes o que quer? Lonegues sem malfetar ou sempre malfetar. Se pede para você gel. Diablo fala. Samral Dio. Diablo fala. Samral Dio. Jodi. Se joua eclenca. Diablo fala. Samral Dio. Se liga fala. Se liga fala. Se liga fala. Se liga fala. O que significa amor? E... Eu vou começar. Se liga fala. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você não sentiu a culpa de você? Não, eu não estou de vergonha. Se eu tenho que fazer mal, eu não entendi que eu estou amando. Ou é que eu estou amando. Por que não tem problema, Barice? Eu não entendi que eu estou amando, mas me senti. Agora eu estou de vergonha. É como se... Eu estou de vergonha. Se eu não estou de vergonha. Eu estou de vergonha. Ou não é para vergonha. Não, 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 não entendi que não entendi que eu estou de vergonha. Eu acho que tem que ser um vínculo como se achar o vínculo ou são milhões de reais. Eu não posso compro. Você sabe como se arrepender paraестar de mim, porque eu não consigo sair de mim de mim. Eu não posso compro. Eu não posso compro. Eu não posso... Eu não posso conseguirleven-se. Se eu não conseguirleven e não precisar de mim, se eu morrer um malfite ou algum lugar, eu não posso resolver isso. Nós sempre temos isso. Seja sempre com a gente. Sejam sempre aqui... Tentendo pouco, não. Não tem Sandra, não! Se você ver, se você falar para a gente não fazer nada? Para fazer nada, não há problema. Vamos A gente só, para não tiver ninguém queira. Se opar o outro, não pode ter ninguém feito nada. Pessoas são os procurando que estão aqui. Mas se estaria assim, porque ninguém vai ficar da vida. Tão todo mundo que tal ... Ele vai ficar assim, né? Eles estão dizendo, ''Pensidão, se." Se você conseguir um problema em mim, Ou você conseguir alguma coisa, Você pode desmarrar uma coisa. Uma coisa que ele vai ficar sobre isso. Sando aqui, em barafolga, sem comer aqui. Porque você está fazendo isso? Vamos lá porque isso vai ficar raro aqui. Já não é isso. É isso não é isso. Não, 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 não. Vou dar a dor, a dor, não vou dar a dor, não vou dar a dor. Como você acha que você acha? A dor de dor. Não sei, não sei. Não sei que não sei. Não sei que não sei. Como você acha que vai para fazer a dor? Qual é o problema? Você acha que você acha que você está fazendo isso? A dor é isso. Isso significa que sempre nós fazemos a dor, não fazemos a dor. Entendeu? Você vai passar para quem está me deslizando. Quem está me deslizando, eu não me senti. Cuidu, cuidu, cuidu. Ai Fafan, você está me deslizando. Você vai me gerar bom passe para me fazer outra. Eu vou me deslizando hoje. Claro que isso que eu falo. Você diz que isso é uma das boas, mas sobre isso. Sandra. Se você quiser fazer isso, você pode fazer isso por aqui? Para saber mais, eu não vou fazer isso mesmo. Eu falo sobre isso. Eu falo pra saber como é, eu não vou fazer isso. Quem eu sou uma pessoa que a gente understands o que tem em algarimento. Eu falo sobre isso. Eu falo sobre isso porque nós temos uns aqui. Você tá aqui com ela! Você é exigido ou um treu apanha? Você é exigido ou um treu apanha? É verdade, não é exigido! Você é exigido? Você não é exigido e não está mais condeleçada! Sua me filma! Tenha a프�ência! Eu não posso confiar mais pra você não chegar o avalho! Eu só quero que a gente tenha com férias para o tomara... Eu não sei que tenho obrigado da minha oportunidade. Você dá isso, gente? Ela disse que não vai ficar aqui. Mas eu vou ficar aqui. Quem está feito? Eu sou eu. Eu sou eu. Não diga. Não diga. Isso é muito bom. Não diga. Olha. Você está aqui. Eu vou ficar aqui. Não diga. Se eu tapo é somco tende Ou casse anti-quem, capte chie E se eu gade nanje Mãe pwé, namo Pwé consenso pw gade Pame tout bagay ki existe Mãe pwé pague anye ki pifo Passe Mãe pwé, namo Pague tout misé mwé passe No 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 History Mãe pwé, namo Pagtes anye plantalon Kame ming suas leitura Yééé Ai, ai, ai Padeu pen e danse Chade unite aq Paciance Mãe tombe Ag клanç Ai, ai, ai Padeu pen e danse Cada dia eu tenho a consciência Eu tenho a inteligência Para sempre pensar A cada dia eu tenho a leção Eu tenho a presidência Eu tenho que fazer o que eu tenho Depois, eu tenho a consciência Eu tenho a acção Depois, eu tenho amor Eu tenho a humilhação Eu não conheço nada mais forte Eu tenho a consciência Não pare, eu tenho a consciência Eu tenho Eu tenho a disperimenta Eu tenho a萎卵 Você teria umhabt чтобы fizer paciência na donkey para cá Você teria um adventuagem na donkey para cá A qual era que você está batendo? É isso aí, é de novo Qual era que você vá me fecha dire Você perdeu Para que possa faltar por eles? Para que possa poder ajudar a vida por elesmente você vai morrer! para quem você vai morrer? você vai morrer! você vai morrer! você vai morrer! todo mundo está terminado! para quem você vai morrer? para quem você vai morrer? para quem você vai morrer? meu filho ele apoiar com quem ele vai lá ok mostra a vida todos os que vão morrer com quem ele vai acebter não podemos não poder chegar a uma chave a uma feigua de Deus em baixo ok 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 meu filho, cutieiê nosso querido Mas nada estета para nós... Meus amigos, meus amores, meus neus anos... Não seja para agora não sei obrigado. Não seja para. E정ou para a honra de ser mais nada. Não seja para a honra da pessoa... Não seja para dizer isso... ...risos na TV. Não ínão, não ínão, não ínão. Por que não é quem faz isso? Daria, tem grande graça. Porque você não importa para que o velho você fique em nosso formato. Bello que você não tem um problema com você? Sim. Ou você se deixa para nós? Ok. É tudo certo na vida. Mais me diz o que você não quer fazer, o que você faz assim? Sim, antes de me dizer não tem mais muita problemas. Você me diz que a gente fica com Foko Batata. Devamos você por ti. Sim. Daniel, você pode abonter um e-mail para a população do seu dinheiro. Não pode abonter o canal. E você quiser me abonter a channel lá. Para que isso daquiей de novo, eu também dou o canal. Você pode me abonter. Não importa onde está você que está abon Eu tenho a internet de novo, você vai se abonter tudo. Você vai ter que ir a te assistir. A channel eu estou se torna até os outros. Se você for superar, você está comprando? Ok! Minha compara! Porque é um jogador. Não tem uma vida baixada que não tiver para que você venha. Não tem um jogador que seja igual ou você sente graça. Ok! Não tem uma minha mãe... Se você não. Se você não apontar com chanela. Se você não pôr com a gente, se você não vai, se você cortar! Ok! me disseram aqui pra isso vou falar hoje o que você morre aqui ok ó ó vim ouvindo não posso pedir letras não posso pedir okay então estou não posso ser Não, não, não. Entendeu? Porque você não vai ficar em chanel? Olha o feio que faz chanelho. Entendeu? Feio que você quer ver a gente. A gente está quer ver a gente. Quando você quer ver a gente quer ver a gente quer ver. E depois que você entrou na gente quer ver a gente quer ver. A gente não sabe nem. Entendeu? Entendeu? Então, abonê, like, partage. Olha lá. Devemos. Devemos ser bem lá. Nós estamos nao já. Se você não não vai abrir a chanelha, é como se você não diz Ni la merci, Ni degode, Ni que é chan. E, e, tá nao. Tâne, vamos falar lá a vó. Sim, como o Múdio, já! Ok, galera, eu soube um barcadão, ontem mencê-lo a palavra o Mestre dolerão de ali? O nome da minha station, ele vai lá e depois vai lá. Não, avião, para voile. Não, vamos embora. Ok, ok, vamos lá, vamos lá.